Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado para a presidência da República em Andradas com 15.286 votos, 66,37% do total da cidade. Já Lula foi a escolha de 33,63% dos eleitores e recebeu 7.746 votos. Por aqui, 4,36% dos eleitores do município votaram branco ou nulo. Já em Albertina, Jair Bolsonaro recebeu 1.611 votos. 69,26% dos votos. Já Lula teve 30,74% dos eleitores e recebeu 715 votos. 3,16% dos eleitores de Albertina votaram em branco ou nulo. Em Imbitura de Minas, o candidato mais votado foi Jair Bolsonaro, com 1.885 votos, 71,62%. Lula teve 28,38% dos votos, sendo 747. Ao todo, 3,31% dos eleitores do Imbitura de Minas votaram em branco ou nulo. Já em Jacutinga, Jair Bolsonaro recebeu 10.464 votos, o equivalente a 72,29%. Lula teve 27,71% e recebeu 4.011 votos. Em Jacutinga, 3,16% dos eleitores votaram em branco ou nulo.